Continuando nas nossas visitas aos apoiantes e colaboradores do Grupo Superdiva Gafanha, estamos aqui na papelaria Sarabando, onde a Ruka nos vai explicar o que é que tem para vender, quais são os seus clientes, o que é que mais procuram, fala-nos de certa forma um bocadinho sobre a sua atividade. Ok, bem-vindos à papelaria Sarabando, eu estou aqui há cerca de 4 anos na papelaria, essencialmente temos artigos de papelaria, material escolar, livros escolares, temos também uma parte dedicada ao artesanato, tanto virada com os tecidos ou scrapbooking, também temos os jogos da Santa Casa, onde alguns costumam vir cá a jogar o placar, o Euro Milhões, e temos um pouco de tudo. Claro, esperamos que quem aposta no placar, aposta sempre com o Gafanha a vencer. Foi, eu pelo menos apostei. Relatamente aos horários de abertura e horários de encerramento, quando é que horas é que podem vir cá a visitar a papelaria? Ok, segunda à sexta é das 9h às 1h, das 2h às 7h, ou sábado é das 9h às 1h? Das 9h às 1h. Olha, muito obrigado por nos receber, espero que continue a colaborar o grupo de Gafanha, que nós, dentro das nossas possibilidades, voltaremos cá a fazer uma visita. Tenho todo o gosto em colaborar com vocês. Muito obrigado. E obrigado pela visita.